Alô? A gente encontrou em meia hora, tudo bem? Então se arruma e vem ficar comigo A música que vai tocar no quarto é o seu gemido Então se arruma e vem ficar comigo A música que vai tocar no quarto é o seu gemido Se arruma e vem ficar comigo Hoje é fim de semana, quero te ver, meu bem Sei que ele está do teu lado, finge que é outra alguém Arruma aí uma desculpa pra poder sair Tô parado naquele motel, me disse pode vir Te encontrou em meia hora, tudo bem? Então se arruma e vem ficar comigo A música que vai tocar no quarto é o seu gemido Então se arruma e vem ficar comigo A música que vai tocar no quarto é o seu gemido Se arruma e vem ficar comigo Se arruma e vem ficar comigo Jander Martins A voz da sofrência Alô, portada da queijada É pra sofrer, bebê Inspira fundo Inspira fundo Eu tenho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender Mas dê o melhor de mim Nunca pensei que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Com quantos eu te amo Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Jander Martins Jander Martins A voz da sofrência Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias Que quase caímos Olha nós Olha nós Olha nós Nós dois somos humanos Sorrinhos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Alô Alô Seja como antes Nós Olha nós Em direção A lua Um abraço Um abraço Jander Martins A voz da sofrência A voz da sofrência A alegria sem você Sem você Não existe E onde eu esteja Estou pensando em você Não vejo beleza Nem mesmo no entardecer A saudade faz Meu mundo fica triste E alegria sem você Não existe Vou tentar Encontrar No fundo do meu coração A fórmula mágica Pra te conquistar Vou tentar Encontrar Encontrar No fundo do meu coração A fórmula mágica Pra te conquistar Moça, você me pergunta Não sei responder Por isso eu fico aqui calado Sem saber porquê Eu que sempre fui valente Forte, sangue quente Não sentia dor Moça, eu tô sofrendo Tô aqui morrendo Por um grande amor Moça, eu tô meio sem jeito De me declarar Por isso eu fico aqui calado Sem poder falar Falar de todos os segredos Moça, eu tenho medo Do meu desengano Que Deus me abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo E tá no ar Tá no meu olhar No céu Na luz do luar Tá no meu sorriso O tá na cor No beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo o que eu preciso Sabe, eu não consigo entender Quando eu chego perto de você Eu fico todo, todo rindo à toa Tô sentindo o teu calor Dentro de mim Eu nunca senti um amor assim Nunca mais vai existir outra pessoa Tomo conta dos meus pensamentos Agora só você e eu Não controlo os meus sentimentos E por quê? Porque meu coração é só seu É seu É seu O meu jeito de querer É seu É seu É seu Toda noite quando eu sonho com você Sou seu Sou seu E na hora do prazer Sou seu Sou seu Eu acho que eu nasci Sou pra ser seu Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso E eu parei de viver Não vivo sem você E fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Você tá Presa numa prisão sem grades Quer ficar Algemada com a saudade Só na sua cabeça Que a gente te envolve Não responder mensagem Também é resposta Na sua volta por cima Eu já sei que minha vida E você não se toca Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor Morreu Vai viver Me superem Aprenda a perder Portal do arrocha Paredão absoluto É pra sofrer bebendo Portal do arrocha .com.br O site oficial do arrocha Você tá Você tá Presa numa prisão sem grades Quer ficar Algemada com a saudade Algemada com a saudade Só na sua cabeça Que a gente te envolve Não responder mensagem Também é resposta Na sua volta por cima Eu já sei que minha vida E você não se toca E você não se toca Esquece que eu já fui seu Faz esse favor Pra você Aceita o nosso amor Morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor Pra você Aceita o nosso amor Morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor Pra você Aceita o nosso amor Morreu Vai viver Me supere E aprende a perder Adequite Tamo junto, minha filha Saranás O repertório mais atualizado do Brasil Jander Martins Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tem em você Que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Tempo não resistir Alô, Ridi! Alô, Germinho! Premiações! É pra sofrer bebendo! Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em risco Em risco Você poderia estar bem melhor Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tem em você Que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Sandro Lima no sax Chama! Portal do Arrocha Jander Martins A voz da sofrência A convivência está ruim Sei que é uma fase Ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Perdi o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém é confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desplicente Mas ainda me rosagem Com naturalidade Batendo as aparências Pra sociedade Duas verdades que não se combinem E esse clima faz Um amor perder Tô sozinho Tenho alma magoada Vida triste abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém dá a casa ao lado Viva com rádio Viva com rádio ligado E me faz lembrar você E todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis Que a gente sempre quis viver Só que teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado A tua insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não vivo Acho que eu não vivo Mas um dia Sem te ver Tá voltando tudo Só por falta De você Vivo aquele amor Que diz na letra Da canção E faz embora a dor Te machucar Meu coração Acho que eu preciso Novamente Te encontrar E como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim Também está Na solidão E acho que é melhor Te procurar Hoje eu decidi Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais de mim Você vencer Vou procurar Alguém pra mim E fazer feliz Vai ser melhor Assim Mas isso vai passar Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais entornar Eu só espero que você Encontre alguém Melhor que eu E melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Um dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um terço Do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito Uma escolha certa Já que você diz que O meu amor não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença Também já cansei Segue a sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais No telefone Você tem coragem de dizer Que não me ama Que por mim Que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo Você sabe que é bem diferente A sua voz Trava o seu corpo Você tá com ele Pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até Do meu perfume Vejo nos seus olhos Que ainda me ama Mandou ele usar a dor de cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim Que é por mim Que você tem prazer Resolva de uma vez Essa indecisão Para de ficar mentindo Pro seu coração Fala a verdade Pra ele Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim Que você tem prazer Resolva de uma vez Essa indecisão Para de ficar mentindo Pro seu coração Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas ideias Tô escondendo o que Tá louca Eu não preciso disso Que conversa é essa Pega aí meu celular A senha 1508 O dia em que te perdi Em namoro Pode procurar de cabra O que não vai achar E aí beleza então? Agora vai na câmera Agora vai na câmera E vira tela Tá vendo essa moça Com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera E vira tela E vira tela E vira tela Tá vendo essa moça Com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vai ter outra Não vai ter outra Porque Deus não inventou Duas dessa E tem divulgações É pra sofrer me amendo Jander Martins A voz da sofrência Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas ideias Tô escondendo o que Tá louca Eu não preciso disso Que conversa é essa? Pega aí meu celular A senha 1508 O dia em que te perdi Em namoro Pode procurar de cabra O que não vai achar E aí beleza então? Agora vai na câmera E vira tela Tá vendo essa moça Com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera E vira tela Tá vendo essa moça Com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vai ter outra Porque Deus não inventou Duas dessa Essa é pra beber e chorar Meu parceiro Bruno Montimarcas A loja dos artistas A loja dos artistas David Eventos Toca essa aí Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Você também não quer mais Você também não quer mais me dizer Te amo Me dá pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Que pra você Eu já sou passado Que não me quer mais Do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo Que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que deu vontade De beijar na minha boca É um desejo Uma paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finjo Que acredito Olho nos meus olhos E me diz que sou um vício Seu Que não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é amor Jandê Martins É pra sofrer Bebendo Mita pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Que pra você Que pra você Eu já sou passado Que não me quer mais Do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo Que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que deu vontade De beijar na minha boca É um desejo Uma paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finjo Que acredito Olho nos meus olhos E me diz que sou um vício Seu Que não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é amor Jandê Martins A voz da sofrência Pra tocar no seu coração Jandê Martins Jandê Martins A voz da sofrência A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais Que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro Seu gosto Mas quando acaba tudo E o vazio vem Eu vou pros braços De outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou dependente Acervo News.net Para então princesinha Alô Rick É pra sofrer bebendo Não posso negar Que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro Seu gosto Mas quando acaba tudo E o vazio vem Eu vou pros braços De outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou dependente Segura que é sucesso!